Música Boa tarde meus amigos, meus povos e minhas companheiras que vieram comigo lá da aldeia Itahí, do Sororó. E primeiramente eu quero agradecer a Deus, né, antes de eu dar depoimento. E é o seguinte, é que eu vivi em São Paulo, eu morei oito anos em São Paulo, quando eu vim para a minha aldeia, eu não sabia o que estava havendo aqui no Pará, e acompanhado por um padre que se chamava Frei Gil Gomes. E aí quando eu cheguei na beira do rio Araguaia, vi tanto pessoal do exército, e aí eu perguntei para ele o que era que estava acontecendo ali naquele momento. Aí o padre falou para mim que não, ele não podia relatar o que era que estava acontecendo ali no momento ali para mim, né. Mas eu, mas a minha esposa que eu tinha primeiro, né, que era Teri, ele pediu só que os pessoal da polícia liberasse eu, mas ela que os dois filhos que eu vinha trazendo para sair para fora do ônibus, e os outros que não eram índios, era para ficar dentro do ônibus, para ser revistado, entendeu. Aí nós saímos e pediram também para os povos que não eram índios, que ficasse quieto dentro do ônibus para revistar alguma coisa que eles vinha trazendo dentro da bolsa. E assim eles fizeram comigo, mas a Teri, e nós saímos para fora para tomar o ar. E aí quando nós chegamos na aldeia, com 15 dias que eu cheguei na aldeia, aí chegou o helicóptero, dois helicópteros descendo lá, junto com o pessoal da FUNAI, né, já vinha a minha procura para que eu pudesse andar com eles no mate, como fosse o mateiro também, sabe. Aí quando mandaram me chamar eu vim atender o que era que eles queriam comigo. Aí quando eu vi dois soldados, um lado de mim assim com dois armamentos, aí falaram para mim assim, olha, você vai acompanhar nós porque nós precisamos de vocês e não precisa perguntar muita coisa não. E depois quando eu chegar lá na Bacaba que eu vou explicar para você. E aí também fui para baixo, eu fui lá para a minha casa para pegar, primeiro uma muda de roupa para me levar, sabe. Nem isso, ele não queria deixar para me pegar. Mas com maior dificuldade eu fui lá em casa para me despedir, primeiro da minha família, saber se eu ia voltar vivo ou não. Aí eu fui para a minha casa, peguei uma muda de roupa e um calçado para me levar. Aí na hora que eu embarquei dentro do avião, aí eu perguntei para um comandante que ia em perto de mim o que era que ele ia levando, por qual o motivo que ele ia me levando. Aí ele falou assim, olha Índio, não precisa perguntar muita coisa para mim não, porque senão se você perguntar mais alguma coisa, eu sou capaz de jogar você fora do avião. Aí eu falei para ele, eu respondi, eu falei, bom, você que sabe, né, se você quiser me jogar fora, aí o problema é seu. Aí quando eu cheguei lá na Bacaba, não, antes de eu chegar na Bacaba, ele perguntou para mim o que eu fazia na aldeia. Aí eu falei assim, rapaz, eu faço toda coisa, de toda coisa eu sei um pouco. Eu trabalho de roça, planta arroz, planta feijão, milho, essas coisas. Até um pouco de enfermagem eu entendi um pouco, né, de aplicar a injeção, soro, essas coisas. Aí ele falou para mim assim, pô, então você vai ser o companheiro do nosso amigo que vai trabalhar com nós lá no mato. Mas o qual que quando ele me levaram lá para a beira do Camilheira 2, ao invés de eu ficar ajudando o outro, não, aí eles mandaram para eu andar no mato. E aí, andando com eles, e me deram coisa de armamento na minha costela também, lá onde eu fui atingido também, né, aí eu fiquei esses três anos junto com eles, até acabar essa guerrilha. E lá onde eles fizeram eu brigar, eu rasgar a roupa de uma mulher que eu considerava como minha mãe de criação, aí pediram para eu rasgar a roupa dela porque estava mentindo, porque eles mentiam com o negócio de recorça. aí o sargento perguntou para ela se ela fizesse um trabalho que os pessoal aparecessem lá na casa onde nós estávamos, aí eles gostariam que fizessem isso para eles. Mas a mulher não fez, aí eles ficaram com raio e pediam para eu rasgar a roupa dela, eu rasguei, que era obrigado, né, porque se eu não fizesse isso eu apanhava. E é isso que eu queria dizer para vocês, é só isso, obrigado.